Olha que peixão, olha que flechão, olha isso aí rapaziada, olha isso daí. Olha isso aí. Maravilhoso, né meus amigos? A gente já começa o dia com gratidão a Deus, gratidão a gente estar aqui em meia natureza. Eu já estou um bom tempo aqui parado, já tenho quase uns 20 minutos parado aqui, só ouvindo a natureza. Isso é bom demais. E meus amigos, convido vocês a embarcar em mais um vídeo de muita informação, dica compartilhada e peixe na linha. Hoje em especial, vamos estar utilizando muito mais, isca de meia água. Essa aqui, por exemplo, é uma Fast Minnow 90, da Albatross Fishing. Eu recebo muitas mensagens, pessoal perguntando, poxa Rez, por que você não usa isca de meia água? E tem um porquê, tá pessoal? Particularmente, sendo bem sincero, uma isca de meia água, qualquer um trabalha. O cara que nunca pescou, na vida, com uma isca de meia água, ele vai conseguir trabalhar a isca e pegar roubá-la. Porque é a isca mais fácil que existe. Entendeu? Então, quando a gente determina que a gente quer evoluir, a gente quer citar uma pesca do jato performance, a gente não pode ficar limitado a uma isca de meia água, que qualquer um trabalha facilmente. Sem dizer que é uma isca que apela muito. Pode pegar peixe grande, sim, mas a maioria é peixes menores. Por isso que eu estou utilizando hoje aqui, um plug até maior, 90, né? Geralmente a gente usa 6 centímetros, 7 centímetros. Mas a pergunta é, vocês querem o mais fácil ou o mais difícil para se tornar um pescador de alta performance? A Stick, por exemplo, é uma isca que demanda técnica. Para você fazer com a timbinha, né? O trabalho de cadenciada, acelerar e diminuir o trabalho. O camarão artificial demanda muita técnica. Micro giga, o shed, camarão de sermante rosco. São as iscas que eu mais utilizo, porque demanda técnica. E é onde a gente pode pegar maiores roubalos, né? Então, por isso que eu não utilizo muito meia água. Mas, hoje em especial, eu não estou utilizando bastante esse plugzinho aqui. A gente vai variar as iscas, mas o foco vai ser meia água. Mostrando para vocês aí que qualquer um consegue trabalhar essa isca facilmente e pegar a roubala. Bom? Vamos para o vídeo. É isso aí, rapaziada. Vamos começar a pescar então, né? Festimino 90 Float da Albatross Fishing. Vamos nos primeiros arremessos aqui, para dar uma calibrada na mão. Olha, a isca de meia água, pessoal, não tem mistério. Vocês vão arremessar, olha, recolhimento contínuo, com toque de pão de vara. Não tem muito mistério. Por isso que eu acho muito fácil. Essa amarela não é a amarela ideal que eu gosto de pescar, tá, pessoal, de plug. Não tem muito mistério. Mas, hoje em dia, eu gosto de pegar um peixe. Não tem muito mistério. Não tem muito mistério. Não tem muito mistério. Mas, já consigo pegar um peixe mesmo. aqui do traboncapão de vara pra cima porque aqui tá muito raro tá agarrando na lama ó, pegou aí aí rapaziada já saiu o primeiro já saiu o primeiro a isca de miágua é muito apelativa também, tá? vem aqui, robalipto tá branco calma você tá muito agitado deixa eu aí pessoal florachinha, primeiro do dia olha como é que tá branco isso identifica que eles vieram do mar recentemente ó calma vai pra vira, bichinho oi aí pessoal já saiu o primeiro claro que estamos em busca aí dos grandes né vamos ver se a gente consegue pegar uns grandes de miágua pegou opa aí agora isso aqui é um flechinho olha o tamanho meia água é isso pessoal pega peixe grande pega mas a tendência é pegar os pequenos também mais um mais um aqui é um lugarzinho bom pessoal pra gente encontrar um flecha pegou olha que peixão olha que flechão é grande é grande é rapaziada é grande olha o tamanho desse flecha ai caramba sou rapaziada olha o tamanho desse flecha meu deus do céu só que pegou isso foi um bem ruim aaaah garoto que flechaço que flechaço ai 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 eu não posso vacilar não pessoal tem estrutura aqui ai eu não posso vacilar peixe grande que flechaço charotou deixa eu tirar porque esse líder esse líder ele ele é 42 lida só ai garoto vem cá quanto mais tempo demorar pra tirar pior é pessoal porque o líder é fino e ele charotou vem vem ai calou que flechaço meu deus do céu olha o tamanho desse flecha rapaziada deixa eu que essa janela aqui pessoal estou aqui dando uma oxigenada nele que eu vou soltar ele claro né dando uma oxigenada para mostrar para vocês os detalhes e liberar né com toda a saúde para ele retrofriar e aí rapaziada e aí rapaziada vamos embora ver ele agora com mais detalhes já oxigenei bem ele tá agora é hora de vocês poderem ver olha isso aí rapaziada olha isso daí ai garoto deixa eu pegar a direita aqui ai galera top demais vou estar medindo e efetuando a soltura pessoal vamos embora medir o peixe vou jogar o maguinho aqui na régua isso é importante vamos pegar o peixe agora medir ele essa senhora ai ó boca encostada boca encostada ó tá vendo boca encostada sessenta e quatro sessenta e quatro de roubar o flash top demais rapaziada top demais agora vamos fazer a soltura dele que é o mais importante deixa eu pegar por aqui pelo rabo oi tá aqui contra a maré quando ele quiser ir ele vai ó tá querendo ir tá querendo ir ó vai 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 pra vida meu amigo show de bola no início da pescaria pegasse o balão pessoal ali não pôde deixar o peixe brigar muito porque a vara é dez libras e tinha estruturas nessa situação o líder extremamente fino ele tinha charutado o plug é isso aí obrigado senhor top é isso aí pessoal bora continuar a pescaria olha o tanto que esse robalo poliu pessoal olha só isso aqui ó ó tá vendo mais um pouquinho eu perdi deixa eu refazer o nó aqui por isso pessoal que não pôde demorar muito pra tirar se eu soubesse que tava tranquilo se ele não tivesse charutado e o líder não fosse tão fino eu conseguiria brigar mais tempo com ele né cansar pra depois tirar mas nesse caso a gente tem que ter o sangue frio de forçar tem que dar uma forçadinha porque quanto mais tempo ele ficar brigando você viu a facilidade que estourou na mão qualquer forçadinha dele e estourava então nessas horas tem que manter esse sangue frio tem momento pra brigar com o peixe tem momento pra não brigar e esse momento foi de não brigar com o peixe não ia perder ele que top hein tá vendo pessoal meia água é uma isca que qualquer um consegue pescar normalmente sai mais com balos menores tá pessoal não sai com balos grandes assim não nós que temos a sorte aí vamos lá será que a gente encontra mais ali pegou olha o tamanhozinho peva agora tem tempo que eu não pego um pevinho hein rapaz pegou pelo ouro coitado se eu pegar um vai se eu pegar um vai vai que você é besta daqui a pouco ele recupera se eu pegar uns pevinho na medida eu vou levar tá pessoal pelo menos uns dois três aí minha esposa querendo comer um peixinho bateu 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 pessoal já bateu ó pegou aí galera opa ó pevinha pevão hein aí galera peva na medida hein isso aqui a gente se não soltar a gente vai levar pro preto olha aí que peva gordo opa tá aqui rapaz você quer porque quer ir embora hein aí rapaziada pevinha já de respeito hein vai tá gordo cara olha aí pessoal como é que tá esse peva ai ó a medida aqui pessoal é trinta tá trinta e quatro isso aqui a gente vai tá levando pro consumo pessoal há uma hora e meia atrás mais ou menos e aí amanhã tem que trabalhar né é ó Rapaz, o bichinho faz barulho, hein? Tá mais barulho do que anda. Se andasse o tanto de barulho que faz, velho. É isso aí, rapaziada. Dá descansada agora, né? Olha que top agora pra descansar, ó. Então, pezinho pra cima ainda, ó. Agora eu posso até descansar, ó. Essa plataforma é top que eu fiz, tá? Top! E aí, galera. Vou descansar um pouquinho pra gente voltar e se parece a maré virar. Pra ver se a gente pega mais uns peixinhos, né? Aproveitar que é meu último dia de folga, né? Pra gerar um vídeo bacana pra vocês. Agora eu vou dormir um pouquinho. Valeu! Pessoal, agora que o sol saiu, o pente vai procurar estar em áreas sombreadas. Então vai ser nesse tipo de estação que a gente vai pescar agora. Aonde... Tá sombreado. Ui! Nossa, que andou! Oh! Sua senhora! Que flechão, rapaziada! Que flechão que foi na isca. Vê se ele volta. Rapaziada! Que flechão, pessoal! Vamos ver se ele volta. Rapaziada! Ficou difícil a pescaria agora, tá? Muito vento Maré muito forte, né? Lua grande Não vou nem falar da água suja, né? Mas... Tá difícil, pessoal E a isca ainda quebrou as duas garateias Quer ver? Aí ela tá trabalhando errado Aí Quebrou as duas garateias Aí de cima e de baixo Quebrou um dos vãozinhos dela Então com isso A isca não trabalha corretamente, né? Mas tá difícil Gostaria dessa captura bacana? Desse flechão? Top demais, né? Hoje eu vim exatamente na estratégia E pegar a maré certa e deu certo Consegui pegar um robalho bonito aí Mas no geral foi um dia bem fraco de produtividade Eu não gosto muito de meia água justamente por causa disso Se eu tivesse a superfície Eu chamava o peixe Na meia água você trabalha ali, né? Toca o ponto de vara Mas... Eu não gosto Né? Não é questão de não gostar também É... Igual falei Hoje eu pratico com a peça do robalho de alta performance Entendeu? Então... Isso que de meia água pra mim não é alta performance Beleza? Minha opinião E fica convite a vocês A conhecer o curso O especialista de robalho Lá ensinando o pescar robalho em todas as modalidades Com todo tipo de discos artificiais Então corre lá Lembrando que temos um cupom No site do Universo Fishing Então é só Clicar no cupomzinho aí Em qualquer produto do site Vocês tem 10% de desconto Beleza? Dê já Fique aqui um grande abraço Peça de deixar o seu curtir, seu comentário Compartilhe seus amigos E... Até a próxima Valeu!